Ele é um dos diretores em atividade que a gente costuma dizer que está sempre com uma, duas, três, às vezes está com mais número de peças em cartaz, está sempre em atividade com o Alexandre Linek. Hoje a gente veio aqui para falar de um martelo, mas já tem coisas preparadas aí para 2019. Tudo bom, Alê? Tudo bem? Tudo jóia. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, de que o martelo é só o primeiro espetáculo de 2019, já tem coisa pintando por aí e tem muita coisa no passado que você já fez. Putz, eu já fiz muita coisa no passado. Na verdade, essa é a quinquagésima quinta peça que eu dirijo. Mas o martelo tem uma carreira longa, porque é um texto que eu gosto muito, não só por ser escrito pelo meu melhor amigo, mas eu consegui montar um elenco que é o elenco que eu adoro e gente que eu já trabalhava. E a Natália, que eu ainda não tinha trabalhado, está sendo uma grata surpresa. O Edwin, a gente já fez uma peça com o Anderson, essa é a terceira peça que eu faço. E depois, em fevereiro, estreia, ou reestreia, quarta-feira sem falta, lá em casa, com a Eva Vilma e a Sueli Franco no Teatro Procopio Ferreira. E eu estou trazendo também uma peça que eu fiz até com o Edwin, só que ele não vai estar, que chama Cinco Homens e Um Segredo. Vai ser no teatro, no teatro no Shopping West Plaza. E é isso, né? Vamos ver se o público volta ao teatro, porque a gente está num momento de crise, né? Você começou como diretor? Não. Não, eu comecei como ator em Campeãs em 1985. Aí fui ator até 2000 e em 2000 eu fui ser assistente em direção do Paulo Altran. E depois dali eu vi que o meu prazer mesmo é dirigir muito mais do que atuar e eu desisti totalmente de ser ator. E o que você aprendeu nessas mais de 50 peças que você já dirigiu e, enfim, que virou a tua rotina, né? É, aprender, eu acho que assim, cada peça é uma peça. A gente sempre começa do não sei nada sobre nada e a gente vai descobrindo junto. Eu sempre falo para os atores que o meu trabalho é uma coisa democrática. A gente monta e vai lapidando. O que eu acho que eu aprendi mesmo é a experiência. Eu tenho um trabalho muito mais de ouvido do que para trabalhar a técnica de interpretação. Porque é difícil. É, e fazer comédia é mais difícil ainda, né? A gente tem menos subterfúgios. A comédia é a precisão, a comédia é a arte da precisão, do fazer rir, da resposta imediata do público. Se a gente não consegue ter essa precisão, a comédia se esvaia, né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que a comédia é muito mais difícil. Principalmente a comédia limpa, a comédia lapidada, a comédia estudada. E você sempre tem mais esse toque da comédia nos seus espetáculos? Não, não. Eu já fiz muito drama e tal. Mas eu acho que sempre que possível, eu acho interessante colocar um tom de humor. Eu vi uma vez uma montagem de Ricardo III na Inglaterra. Na Inglaterra, não. Eu vim em Nova Iorque, mas com o Globe Theater. E o público ria muito. Muito. E assim, cheia de uma montagem do Globe Theater. O berço do Shakespeare. E eu pensei, imagina se se monta uma peça, o Ricardo III assim no Brasil, iam falar que a gente estava se colhambando. E eles fizeram, e era feito com a maior dignidade, só com homens atuando, inclusive. Era uma montagem com relação ao clássico mesmo. E assim, como se montava na época de Shakespeare. Ixi. O teto vai caindo. O que é mais difícil para um diretor? Escolher o elenco, ter essa união do elenco, estar todo mundo junto, ter uma boa coxia. O que é mais trabalhoso? Eu acho que tudo. É o conjunto todo. Assim, você montar um elenco que esteja disposto a ser dirigido, e que tenha talento, arrumar o teatro, adaptar o que você tem na cabeça ao palco, o que mais? E toda a questão de figurino, cenário, luz, trilha. É tudo difícil para que fique bom. E para você, o que representa? Estar ali na cadeirinha, sentado, vendo o teu espetáculo sendo apresentado, sendo aplaudido, sendo reconhecido, sendo premiado. Ah, é um prazer, né? É a obra ali no palco. E o teatro é essa obra única, né? Cada dia é uma obra que se apresenta, apesar de ser a mesma peça. Porque muda o público, muda a relação dos atores com o público, muda aquele dia, um ator está de uma maneira, o outro ator está de outra maneira. Então, eu acho que o teatro tem essa magia, esse encanto de ser uma obra diária, e que só vai ficar na memória das pessoas. O Martrello é um texto inédito, que está sendo montado pela primeira vez. Não, esse texto foi montado em 1998, com Neila Torraca, Edi Botelho e a Bárbara Brumbo. E foi em direção do Aderbal Freire Filho. E essa é a segunda montagem do texto. E a gente está vendo muita diferença em cena? Ah, eu assisti, é completamente diferente, é outra pegada. É outra pegada. Eu estou colocando uma visão de filme noir, quando é sério é sério, quando é comédia é comédia. É uma peça que envolve trama a trama, policial, suspense, uma tensão, mas ao mesmo tempo tem um lado de humor, descrachado. Então, eu acho que essa peça é muito complexa. E esse eu acho que é o encanto que ela leva ao público. Que as pessoas veem, que acompanham uma trama policial com muito humor, mas ao mesmo tempo drama, tem uma discussão social. Eu gosto muito desse texto, eu sempre gostei. Do Renato Modesto. E a gente já pode esperar então para fevereiro? O Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa, que é volta. Foi sucesso no Porto Seguro. Foi sucesso no Porto Seguro. E o Cinco Homens e um Segredo, que também ficou dois anos, ficou um tempo no Rio e depois viajou por uma parte do Brasil e tal. Vamos lá, essas são as primeiras. Espero que tenham outras. Com certeza. Além de te agradecer, desejar sucesso para essa temporada, sucesso para 2019, que muita coisa boa aconteça para o nosso teatro. Tomara. Que seja, nunca deixem de ir ao teatro, cultura e teatro. Obrigada. Obrigado por você. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente.